Olá, todo mundo! É a professora Karina aqui. Como você está? Hoje, nós vamos trabalhar em nosso livro, na página 42, no nosso Big Book. Mas antes, vamos relembrar como cuidar dos nossos pets, como cuidar dos nossos animais de estimação, pets. Nós vimos na página 41, no último vídeo, na última aula, várias tarefas que nós temos que realizar para take care, cuidar dos pets. A teacher vai relembrar aqui com vocês. Nós temos que, ó, take to the vet, levar os pets para o veterinário. E a teacher contou no outro vídeo que a minha mom é uma vet, é uma veterinária. Então, nós temos que levar os pets to the vet. Nós também temos que vaccinate, vacinar os nossos pets. Também temos que feed, dar food, dar comidinha para os pets. Nós também temos que love, amar os nossos pets. Isso é o mais importante, né, pessoal? Nós temos que play, brincar com eles. And we have to clean them, limpá-los. Agora, vamos pegar o book na page 42. Nessa page, vocês devem desenhar e pintar, color and draw, a tarefa que vocês quiserem, dessas que a teacher mostrou, que temos que fazer para cuidar do nosso pet. Se você tem um pet, pense numa tarefa que você faz para cuidar dele, para take care of him or her. E se você não tem um pet, pense, se eu tivesse um pet, o que eu deveria fazer para cuidar dele? Ok, guys? Então, vamos draw and color, desenhar e colorir. E na próxima class, a teacher, na próxima aula síncrona, mostrem para a teacher os seus drawings, ok? Guys, I hope you enjoyed today's activity. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. E não foram só vocês que fizeram, não. A Mora and Lily also did the activity. Elas também fizeram a activity. Vamos ver se elas gostaram. Hey, guys. I loved today's activity. It was so nice. I hope you like it, too. Hello, guys. Lily, você gostou da aula de hoje? Did you like today's class? I loved it. Ai, it's so good to know that they liked it. I hope you did, too. É muito bom saber que elas gostaram de fazer. E eu espero que vocês também tenham gostado. See you soon. Kisses. Bye, bye.